Salve, salve, Illuminati na área! Justiça Jovem é uma das melhores séries animadas da DC, e isso é um fato. Mas você sabia que eles têm quadrinhos? E que um grande arco da DC aconteceu lá? Sim, a saga de Brainiac. Eu sou o Illuminati, junto com o Mr. Warcia. Fala, meus amigos! Aqui quem fala é o Mr. Warcia, e mais uma vez fazendo uma collab com o sensacional Illuminati. E hoje, vamos continuar a história de Justiça Jovem, contando tudo o que é importante na lore desse universo, hoje focado em um arco dos quadrinhos. A meta desse vídeo vai ser menor que a anterior, uns 80 likes para a parte 3, falando da segunda temporada. Já deixou seu like? Então vamos desvendar essa história dos quadrinhos. Falando um pouco sobre as HQs, Elas se passam entre um intervalo entre alguns episódios da primeira temporada. Porém, a saga de Brainiac se passa totalmente depois da primeira temporada, indo de encontro com a segunda. Essa explicação dada? Então vamos para a história. Com o aniversário do Robin, 5 anos no passado. E meio que essa saga tem duas tramas, ambas no aniversário de Dick Grayson, uma no passado e outra no presente. 5 anos se passam, e Dick estava em seu humilde casa, fazendo uma ligação de vídeo com Kid Flash e Artemis, que nesse ponto moram juntos em Star City. Então, aparece Betty, uma velha amiga da escola, deixando meio implícito que eles tiveram algo. Então, ambos se despedem, e então Dick vai para o Monte da Justiça, onde lá tinha Dukan, Abelha, Moça Maravilha, Robin, Superboy, Lobo, Lagoon, Batgirl, Mutano, e Miss Marte. Então, vindo da Torre da Liga da Justiça, Aza Noturna levava um beijo na boca de Zatara, e um beijo na bochecha de Rocket. E então vai dar a missão, chamando Superboy e Miss Marte, que mostram estar separados por causa de algum problema no relacionamento, que vai ser explicado na segunda temporada. A equipe foi dividida, Superboy, Miss Marte, Abelha, e Mutano, foram para a palestra sobre o presidente de Kuraki, que pelo que é dito Nagaki, virou uma espécie de ditador. Enquanto isso, Aza Noturna, Genesfera, e Moça Maravilha, vão em busca de um novo membro para o time. Então, vimos cinco anos antes, com Megan e Superboy visitando a casa de Luga, aonde lá, se encontram com um jornalista calarquente, que iria fazer uma reportagem sobre a audiência de impeachment do presidente de Kuraki. Voltando para cinco anos do futuro, Superman aparece na palestra para ajudar a equipe, então uma criminosa que estava com uma agente da Abelha da Rainha, chega no local. Porém, Clark Kent foi vestir seu uniforme para agir como Superman. Enquanto a criminosa vai em direção a Senhorita Rajavich, Superman se aproxima dela. Ambos brilham em dourado, junto a Superboy, e repentinamente são teletransportados. E então vemos a cena de um computador falando. E então vemos o vilão principal dessa saga, o colecionador de mundos, se comunicando com o tal de primeiro líder. Ele não se chama de Brannick na história, mas é referido a si no futuro. Então vou chamar de Brannick logo de início para simplificar. O capítulo seguinte já começa com Megan comentando para Malcom sobre o desaparecimento de Superboy na sua frente, junto com Superman. Malcom afirma que iriam precisar de uma conferência entre o Esquadrão Beta, Alpha e a Liga da Justiça. Tornado Vermelho afirma que os três lanteras verdes estão fora da Terra, junto com os dois gaviões. E Caçador de Marte afirma que tinha uma poderosa radiação beta no planeta. Para quem não sabe ou não lembra, radiação beta é a radiação que eles utilizam para fazer teletransportes, e que Superboy e Superman foram pegas por ela. Asa no túnel manda Megan pegar a Bionave junto com Lagoon, irem diretamente para a Lua, onde estava o sinal de radiação beta. Megan se despeia de Mutano, e diz que eles vão se ver logo. Vemos então o flashback de cinco anos antes, onde Clark Kent se despeia de Megan e Superboy. E logo em seguida os dois vão para a Bionave, para impedir a Abelha Rainha, antes que ela enviasse alguém atrás do presidente de Kuraki. Algumas horas se passam, e vemos Superboy acordando. Ele estava preso em uma espécie de cápsula, e logo vemos também quem está com ele. No caso, Superman, Mulher Maravilha, Arrasa Quarteirão, o androide Amazo, Adão Negro, Shazam, Átomo, e outros. Superboy comenta sobre um ruído, que mexia na sua cabeça, semelhante a um colar inibidor. Novamente a cena troca, para Asa Noturna, e Moça Maravilha, esperando por Jaime, o Besouro Azul, que vai para a porta da escola. Mas Asa Noturna o impede, falando que eles tinham que conversar. Ele fala que ele era o Asa Noturna, mesmo sem o uniforme, e Jaime diz que nunca tinha ouvido falar nele. Asa Noturna começa a falar sobre o antigo Besouro Azul, que acabou desaparecendo, entre aspas. Mas que o antigo Besouro Azul, iria gostar que eles ajudassem Jaime. O foco é voltado para o time beta, mas um alvoroço começa repentinamente, até que uma nave gigantesca surge no céu. Logo vemos Brainiac, iniciando a fase 1, repentinamente, algo usado na nave, uma espécie de escavadeira, que começa a cavar o chão. O esquadrão beta, então, avisa Malcom sobre o ocorrido, mas repentinamente, parte da cidade de Metrópolis é envolvida em um domo. Voltando para Dick, ele e a Moça Maravilha continuavam tentando recrutar Jaime, que diz que talvez iria tentar conversar com o pacificador, o Lanterna Verde ou o Capitão Átomo. E Dick diz que nenhuma dessas opções está disponível. O escaravelho fala para Jaime não confiar nos dois, mas logo Dick e Moça Maravilha precisam sair, convidando Jaime para ir junto. Vemos então a cidade pelos outros olhos, como as empresas luto, pelo Raio Negro e pelo Gladiador. Barbara Gordon diz que não consegue contatar a Torre da Liga da Justiça e nem a caverna da equipe, e a abelha vê que o domo está vindo debaixo da terra, deixando impossível sair por baixo. Barbara diz que tudo isso poderia ser uma distração demais, e que era hora da abelha botar o seu traje, que é o que ela faz, ficando pequena. E logo assina a troca, e vemos novamente Superboy, ainda preso. Billy grita Shazam, voltando a ser um adolescente de 15 anos. Lembrando, na primeira temporada, ele tem 10 anos, mas mesmo voltando a sua forma normal, não conseguiu escapar, já que a magia não funcionava ali. Átomo também tenta escapar, se destransomando e voltando a sua forma normal, e então conseguindo se soltar. Ele então destrói o inibidor voador na sua frente, e liberta todos os outros com seus poderes atômicos. Voltando para Metrópolis, vemos Mutano, voltando a sua forma normal, falando com a senhorita Rajavich, dizendo que eles não poderiam correr risco, e que ela precisava se retirar da multidão, tudo para proteger ela de possíveis assassinos da abelha rainha. Ace no turno então, vai em direção à área do domo, enquanto voltamos a nossa visão a Miss Marte, e Lagoon, na biosfera. Na nave Lagoon, comenta o fato dos super-heróis serem sido sequestrados, e agora o campo de força da cidade, e que isso não poderia ser coincidência. Na lua, Capitão Átomo comenta que uma hora, eles teriam que libertar os vilões. A cena muda, e vemos um tipo de ser, feito de material extremamente resistente, chamado de primeiro líder eclistar, e que sua prioridade era vencer os heróis que acordaram. A história começa com um pequeno flashback de Artemis e Betty, indo para o aniversário de um novato da escola, no caso o riquinho de Gotham, Dick Grayson. Voltamos aos dias atuais com Asa Noturna, Besouro, e Moça Maravilha, com Asa Noturna contando que os pais de Jaime, já sabem que ele é um super-herói, e ele não precisaria esconder para ele. Eles então saem do local pelo tubo Zeta de teleporte, e a cena troca para Superboy e os outros, que acabam percebendo que estão na lua. Superman questionava como aquela base apareceu na lua, e então é respondido que aquilo era o menor dos problemas, e sim como que eles iriam fugir dali. Voltando para aqueles que estão na Terra, Asa Noturna e seu esquadrão estão indo para onde o Domo estava, e lá acabam se deparando com Zatanna. Então ficamos sabendo que é impossível trocar informações para dentro e para fora do Domo, e que nem magia, vibração do Flash ou outras coisas assim conseguem fazer algo no Domo. Capitão Átomo então pergunta sobre um apoio, e Tornado afirma que boa parte da liga está fora do planeta, ou foram abduzidos. E logo a cena troca, e vemos Mutano e Abelha, deixando a senhorita Harjavit escondida na lanchonete de Bibo, um amigo de Superman, e que ali seria seguro para ela. Então a cena muda para Lex Luthor recebendo uma notícia, que por causa do campo de proteção ao redor da cidade, uma cápsula acabou sendo cortada, a mesma que mantinha preso o projeto Match, o primeiro clone de Superman. Novamente somos levados até a Lua. Superboy e os outros heróis andavam em círculos, até que repentinamente são teleportados para uma espécie de mini Domo na frente do primeiro líder Kill Star, que vou chamar apenas de líder. Eles então são ordenados a voltar para a sala de armas, aonde eles estavam presos. E então acabam sabendo de uma viagem, e repentinamente todo o local começa a pairar sobre a Lua. Miss Marte, que estava a caminho, vê aquilo. Então avisa a Torre da Liga sobre o ocorrido, e acelera para chegar mais rápido na nave, antes que a mesma entrasse na velocidade da luz. E a Bionave não conseguisse acompanhar. Voltando para a Terra, Asa Noturna consegue se comunicar com a Batgirl que estava no Domo, e pede para que Raio Negro investigue o campo de energia. Então vemos cinco anos antes, no aniversário de Dick. Vemos ele apresentando a Mansão Wayne para Betty e Artemis, e então se encontrando com Bárbara. E logo voltamos para os dias atuais. Asa Noturna, Flash e Caçador de Marte montam um plano. Caçador e Flash tentam enganar a nave, tentando algum contato, enquanto Zatanna, Besouro, Asa Noturna, Biosfera e Moça Maravilha tentam invadir secretamente a nave de Brainiac. Temos uma pequena cena na festa de aniversário de Dick há cinco anos atrás, com Artemis e Betty se divertindo. Então Alfred e Bruce chegam com as pizzas e tortas. E ainda no passado, a cena muda para Miss Marte e Superboy. Miss Marte revela telepaticamente para o Superman que sabe que ele é Clark Kent. Então Superman diz que ainda quer conhecer Connor melhor. Eles estão no local protegendo o presidente de Curac de uma vingança da Abelha Rainha. Porém, em cima de um prédio estava o Pistoleiro mirando na cabeça do seu alvo. Voltando aos dias atuais, vemos Batman e seu novo Robin, Tim Drake, afirmando que seria inútil ir à Metrópolis, pois não ajudariam muito com o Domo. Enquanto isso, na cidade, repentinamente surge um inimigo. O Match, o primeiro clone de Superman agora deformado. No espaço, os raptados tentam conversar com o líder, mas sem muita alternativa, eles cavam um buraco no chão para escapar da superfície da nave. Eles aparentemente conseguem escapar, mas então são teleportados novamente, aparecendo em outro lugar da nave. O líder diz que eles teriam que ser reprogramados. Capitão Átomo questiona, e então leva um soco em cheio na cara, que o arremessa com força no Superman, derrubando os dois. Então, o líder ataca Superboy, que segura o golpe, mas logo é acertado pela outra mão. Na Terra, vemos então Caçador de Marte e Flash, conseguindo entrar dentro da nave, com Flash comentando que ela era maior por dentro do que por fora. Aparece então o vilão da história, se apresentando com vários nomes, porém, com o principal sendo o coletor de mundos, mas vamos chamar ele de Brainiac. Caçador de Marte e Flash tentam o convencer a parar com o que ele estava fazendo na cidade, e Brainiac se recusa. Flash então parte para cima, mas é golpeado. O Caçador de Marte tenta levitar Brainiac, o que foi inútil, mas era apenas uma distração para que o átomo entrasse no vilão. Porém, Brainiac calculou isso, e fez com que o plano falhasse. A cena troca para Miss Marte e Lagoon, que iam em direção à Lua. Eles então conversam sobre o fato de Lagoon ser diferente. Então Miss Marte mostra sua verdadeira forma. Isso acaba os aproximando mais. Então ela se transforma em uma aparência feminina semelhante a Lagoon. Eles se aproximam e quase se beijam, mas acabam sendo interrompidos. Voltando para a Lua, Superboy e os membros da Liga estão lutando contra o líder, mas perdendo bastante a batalha contra ele. Mulher Maravilha acaba ficando inconsciente, e os outros acabam sendo jogados de lado, ficando apenas Superboy de pé. A cena volta para a Terra, onde vemos o raio negro salvando uma pessoa, e falando da sua investigação, da fonte do campo de energia. Então Abelha e Mutano vão ajudar. A cena volta para a nave, com Brainiac expulsando os membros da Liga após vencê-los. Então vemos os membros da Justiça Jovem na nave. Porém, o plano teve complicações, pelo fato de Caçador de Marte estar desmaiado, com o capítulo se finalizando. O capítulo se inicia cinco anos no passado, com o pistoleiro atirando um míssel na direção do presidente de Kuraki. Superman salva ele, e Miss Marte e Superboy encontram a localização do atirador. Superboy então decide utilizar de um escudo, o que mostra ser um vício, já que ele não precisava usar o escudo nessa situação por estar em maioria. Pistoleiro iria atirar novamente, mas Superman entra na frente do disparo, e voltamos cinco anos no futuro. Mutano e Abelha encontram a fonte de energia do Domo no subsolo, enquanto na superfície, Batgirl está confrontando Matt, pedindo a ajuda de Raio Negro, que estava lidando com alguns ladrões em Metrópolis. Voltando para a lua, Miss Marte usa da sua habilidade de atravessar paredes e telepatia para tentar encontrar Superboy, mas falha de início, porque Superboy estava inconsciente, junto de Mulher Maravilha, e Shazam estava se recuperando, enquanto Superman e Atomo lutavam contra o líder. Mulher Maravilha se recupera, e Superboy começa a se levantar, afirmando que estavam perdendo a luta por lutarem sozinhos, e que eles cinco eram um pequeno exército. Voltando para a Terra, Azul Noturno e seu grupo conseguem finalmente contratar Caçador de Marte, que acabou de acordar. Azul Noturno estava infiltrado na nave de Brainiac, e enquanto andavam, Besouro acaba descobrindo que Azul Noturno era na verdade o Robin, então ele agora sabe que existem dois Robin, na verdade três, já que Jason faleceu. Besouro então pergunta para Zatanna se ela tinha alguma conexão com Zatara, na qual ela afirma que ele era seu pai, e diz que ele meio que se retirou. Azul Noturno e seu grupo chegam em uma espécie de sala, e acabam descobrindo várias cápsulas, e ao analisar melhor, Azul Noturno descobrem que ali existiam várias cidades. A cena volta para Metrópolis, aonde vemos Bastgirl lutando contra Matt. Ela começa a desviar e desviar, até que finalmente consegue pegar uma capa e salem sem o cinto, que era uma bomba de fumaça, e então consegue enrolar a capa na cabeça do bizarro, e joga uma espécie de camada na cara do mesmo. Mas ela é jogada longe, e voltamos para a lua, com todos os raptados lutando contra o líder, usando suas forças culminadas, e conseguem causar bastante dano no inimigo, até mesmo ao ponto de o derrubar. O líder então começa a emanar um som alto, que começa a doer a cabeça de todos. Voltando para a nave de Brainiac, Azul Noturno e seu grupo chegam até uma sala, mas repentinamente a magia de ocultação de Zatanna é anulada, e ela iria tentar refazer, mas todos são pegos de surpresa para o Brainiac, que começa a eletrocutar todos. No aniversário do Dick, os adolescentes estão brincando com o jogo da garrafa, aonde caso o menino caia com a menina, eles vão para o amado se beijar. Dick cai com a menina misteriosa, e a cena volta para os dias atuais, com a equipe de Azul Noturno sendo torturada com eletricidade, e os raptados sendo torturados pelo som. Até que finalmente, Megan chega no local, destruindo todos os orbes que estavam fazendo os barulhos altos. E na Terra, Bezouro ataca Brainiac, o que faz com que ele para de atacar todo mundo, com Brainiac se questionando como tecnologia de nova Gênesis existia na Terra. A cena então volta para a abelha, e Mutano, que acreditavam ter achado um jeito de desligar o campo de força ao redor da cidade, Bárbara agradece, e pergunta a Raio Negro se ele viu o match, na qual ele responde que ele sumiu. Voltando à lua, vemos o líder impressionado, e logo temos um painel com todos os raptados fazendo pose, para um possível confronto contra o líder. Porém, ele meio que desiste, afirmando que ele não tinha a mesma agenda de Brainiac, mostrando assim que o líder não tinha nenhuma ligação com o Brainiac, e que foi tudo entre as suas por azar, de dois aliens mexerem na Terra ao mesmo tempo. No caso 3, mas isso vai ser explicado na segunda temporada, ele então faz uma oferta, que caso aqueles que quiserem ficar, poderiam ter glória e muitas batalhas. A Dom Negro, Arrasa Quarteirão, e outros dois, aceitam a oferta, assim explicando o repentino sumiço dos dois na série. Os heróis apitados então voltam para a Terra, e voltamos à cena de novo para Brainiac, com o time de Arce Noturna lutando contra o vilão. Flash então chega, ao mesmo tempo, todos os heróis e vilões apitados chegam no local para apoiar a luta. Arce Noturna fala entre aspas, que o robô alien está tentando roubar Metrópolis. Lagoon então, acerta um tiro nele com a bionave, e Superboy pega a cabeça de Brainiac, se perguntando quem era. Então Flash diz que ele se chamou de alguma coisa, como Brainiac ou Izod. A cabeça então fala, e então escaneia o DNA de Superboy, vendo que ele era um kriptoniano, mas logo corrige, vendo que ele era apenas um clone miserável. Voltamos cinco anos no passado, com Roman levando um tiro no braço pelo pistoleiro, mas Superboy que havia usado o escudo aparece, e começa a atacar violentamente o pistoleiro, até que o Superman o segura. A cena volta para o presente, com Superman acertando a cabeça de Brainiac com sua visão de calor. Então, dezenas de Brainiacs aparecem, porém Brainiac desfaz o raio que criava o domo encolhedor na cidade, pois havia perdido, e ele era apenas o coletor de mundos, e não o destruidor deles. Ele então refaz o campo, pois todo mundo da cidade havia ficado 20% menor, por causa do efeito de encolhimento. A cena volta para o passado, onde vemos Superman levando o pistoleiro para se recuperar. Alguns dias depois em Kuraki, vemos a abelha rainha andando de carro, com a mãe do Mutano. Bom, aqui vai uma explicação. Lembra do primeiro vídeo que eu disse, que a abelha rainha conseguia controlar os homens, e algumas mulheres por causa de feromônios? Então, a maioria das mulheres são imunes, mas a mãe de Mutano não era. Isso porque deixa meio subentendido que ela era bissexual, então o poder da abelha rainha poderia afetar ela. Essa página tem até uma cena alternativa, que foi cancelada pela Cartoon, aonde a abelha rainha beijava a mãe do Mutano, para controlar ela a se matar. Bom, a mãe do Mutano dirige em alta velocidade, ao ficar sob controle, se jogando de um penhasco, e acabando se matando. Voltando ao presente, a abelha rainha capturou o dono da lanchonete, e a senhorita Havitch, substituindo eles por pequenos aliens, o que faz com que a terra esteja sendo invadida por três tipos de aliens diferentes, que vai ser bem mais importante na segunda temporada. Superman se questiona, já que Briniac falou, que ele pegava cidades em mundos que poderiam ser devastados de alguma forma, e ele se pergunta se Briniac não pegou alguma cidade de Krypton. A cena volta cinco anos antes, e descobrimos quem a garota que estava no armário com Dick Grayson, no caso, a Barbara Gordon. Ele diz a ela que ambos não precisavam fazer nada, mas logo, ela puxa ele para um beijo. Então, a última página se passa no presente, com Dick, após toda a invasão, chegar em sua casa, com Barbara Gordon esperando. Ambos se beijam, e a história termina, com os dois entrando, dentro da casa de Dick. Eu achei uma saga bem interessante, já que expande mais o universo, tem a sua dose de porrada, de luta, e de alguns mistérios. Eu não vi nenhum outro canal BR falando dessa saga, então decidi ser o primeiro a fazer. Se tem algum canal, desculpa que eu não vi. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, para batermos a meta, de 80 likes. Ricardo Dado, até a próxima. A próxima.